Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E nesse aqui a gente quer te dar nossas 7 dicas pessoais pra você conseguir emagrecer e ter boa forma sem ter que dedicar sua vida inteira só pra isso. Na verdade, nenhum de nós dois é muito perfeccionista e a gente acha que você não precisa ser perfeccionista pra ser saudável. Sim. É claro que se você tiver objetivos estéticos bem avançados, se você quiser ganhar uma competição de fisiculturismo, e se você quiser ficar com uma gordura corporal baixíssima o ano todo, de fato, você vai ter que ter uma dedicação sobre-humana pra isso. Agora, só pra ser saudável não precisa, né, Rony? E pra ter uma boa definição ainda assim, estamos dizendo saudável e magro, em forma, em boa forma, o tempo todo, sem sofrer, não é isso? Pois é. Atualmente, tanto eu quanto o Guilherme estamos numa forma física que a gente se orgulha bastante de ter obtido, até porque nós dois melhoramos do que a gente já foi no passado, eu, no caso, ganhei um pouco de massa muscular e defini um pouco os meus músculos, e o Guilherme emagreceu e ganhou massa muscular também, e a gente fez tudo isso sem dedicar a nossa vida exclusivamente pra ser mais magro e mais musculoso. Na verdade, a gente adequou isso ao nosso estilo de vida. Exatamente. Olha só como é simples o pacote, basicamente. A gente come direito 90%, 95% do tempo, comida de verdade, geralmente baixa em carboidratos, e também treina na academia três vezes por semana e caminha quase todo dia, né, uma meia horinha pelo menos. Na maior parte do tempo, em todos os dias, praticamente, a gente faz algum tipo de jejum. Por exemplo, no mínimo pula o café da manhã, eventualmente pula o café da manhã e o almoço, às vezes o jantar e o café da manhã, enfim, varia de dia a dia. Mas a gente já vai falar especificamente nossas sete dicas. O que a gente quer dizer é que você não precisa nunca mais colocar uma gota de álcool na boca, nunca mais comer uma comida gostosa porcaria que você gosta, e nunca mais se preocupar em eu tenho que dormir 10 horas todas as noites e comer só comida orgânica, e treinar todos os dias, porque a gente acha que isso não é uma coisa atingível pra maioria das pessoas. Então vamos lá pras nossas sete dicas pessoais. E a primeira é essa que o Rony falou, do jejum intermitente. A gente gosta de fazer jejum todos os dias, como eu já falei antes, geralmente o que a gente faz de segunda a sexta, pelo menos, é pular o café da manhã, eventualmente pular o almoço também. E às vezes, aos domingos, se a gente está muito cheio com relação por ter comido muito no sábado, que geralmente é o nosso dia livre, então a gente faz um jejum mais longo de 24 ou 36 horas. Mas o fato é que o interessante de tudo isso não são os protocolos específicos, mas sim você dá uma pausa pro seu corpo pra ele poder descansar um pouco, de digerir toda essa comida que a maioria das pessoas come incessantemente o tempo todo. Nossa dica número dois, se estressar menos. Claro que é difícil viver isso na prática, a gente sabe que existem muitas demandas no trabalho, nos relacionamentos, ficar preso no trânsito não é fácil pra ninguém, mas ainda assim a gente busca fazer escolhas que nos permitam estressar menos, ter mais controle sobre o nosso dia a dia. E enfim, como a vida já é estressante, a gente tenta evitar todo tipo de neurose ou de preocupação excessiva que não vai acrescentar em nada a nossa vida, vai só elevar nosso cortisol, diminuir nossos resultados e nossa alegria de viver. A dica número três é levante pesas. Mesmo que você vá à academia tão pouco quanto duas vezes por semana, isso já pode fazer maravilhas pelo seu corpo. Então, se você conseguir três ou quatro vezes, vai ser ainda melhor. O importante é você começar e certamente os benefícios serão muitos. Com certeza, nesse ponto, é melhor você ir duas vezes por semana, todas as semanas do ano, ou tirar uma pausa uma ou duas semanas, se você estiver viajando, por exemplo, do que você começar a ir todos os dias duas vezes por dia, fazer isso por um mês e o resto dos outros 11 meses do ano você não fazer nada, que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, né? Começa no verão, começa no começo do ano e depois desiste. A nossa dica número quatro é se mova. Faça alguma coisa que te faça respirar um pouco mais intensamente, um pouco mais forte todos os dias. Como, por exemplo, andar de bicicleta, andar, normalmente não precisa ser de bicicleta, andar com o seu cachorro, qualquer tipo de atividade. Dançar, escalar, fazer qualquer coisa que você goste, jogar bola, enfim. As opções são inúmeras. O que a gente quer dizer é que você encara o levantamento de peso como treinamento necessário para a vida, mas você também pode se mover de outras formas lúdicas e interessantes que vão te ajudar a viver melhor também. Se mover, ter um estilo de vida ativo é a nossa dica quatro, né? E a nossa dica cinco é coma. Mas coma com responsabilidade. Você não tem que manter a sua dieta certinha 100% do tempo. Claro que você não deve fazer todo dia um dia do lixo. Mas se você manter a sua dieta 95%, 90% do tempo na linha, você com certeza vai obter ótimos resultados. É claro, nesse exemplo, que uma taça de vinho ou mesmo um pouco de cerveja artesanal uma vez por semana não vai te matar. Agora, se você quiser se tornar um novo degustador e degustar litros de cerveja todos os dias, seus resultados provavelmente vão por água abaixo. Dica número seis. Durma. Tenha boas noites de sono. Se você está fazendo as outras cinco passos, isso é, evitando se estressar, tendo um bom protocolo de jejum, tendo um estilo de vida ativo e comendo direito e levantando pesos, aí não é tão difícil você conseguir dormir. Mas se o seu estilo de vida está todo desregulado, realmente dormir pode ser um problema. Uma coisa que pode ajudar é ter um alarme para lembrar você de se deitar na hora, para impedir você de falar, vou só checar esse e-mail às 10 da noite e quando você vê são duas da manhã e vou estar no YouTube há muito tempo. E a nossa sétima dica é conheça suas medidas. Quando a gente fala conheça suas medidas, o que a gente quer dizer é o seguinte, tire suas medidas corporais, a gente fala sobre isso em outros lugares, vai deixar um link aqui na descrição também para você saber como tirar as medidas e a importância delas. E tire as medidas corporais, pode ser uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, não precisa ficar obcecado. Se olhe no espelho e se pese na balança de vez em quando. A balança é o menos importante disso. Mas o que a gente quer dizer é, tenha esse monitoramento. Se as roupas estão ficando apertadas, se você já não se sente tão bem quando tirar a camisa, se você está vendo suas medidas abdominais, por exemplo, aumentando, talvez alguma coisa esteja um pouco desregulada. Pode ser que você passou um mês de férias agora, ou um mês ou dois meses sem treinar, tudo bem. Mas perceba isso e ajuste a sua conduta. E claro, se você também percebe que o peso na balança está aumentando, mas ao mesmo tempo você está perdendo cintura e ganhando braço e coxa, talvez você esteja ganhando massa muscular. Então é importante esse monitoramento para você saber se o que você está fazendo está te colocando no rumo certo. E se não tiver, você ajusta. E se tiver, continua fazendo que está dando tudo certo. Não, realmente é uma arte, uma ciência descobrir o que é bom para você e o que funciona para você. Por exemplo, pode ser que em determinado momento você queira realmente secar muito, emagrecer bastante e você consiga chegar a 8%, 7% de gordura corporal com muito esforço. Mas pode ser que isso não seja o que você quer para a sua vida, porque requer muito esforço, seja de treino, seja de dieta, muitas privações, e você vai dosando isso conforme as suas necessidades, conforme o seu desejo e conforme o que funciona para você. Por outro lado, você pode ser muito feliz tendo 13%, 14%, 15% de gordura corporal, mas comendo mais livremente, sem tantas restrições. E aí você tem que pôr tudo na balança e ver qual é o seu desejo. A verdade é que ao longo desses últimos anos de Sr. Tanquinho, o que a gente mais percebe é que a maioria das pessoas quer ter um corpo em forma e saudável sem ter que dedicar a vida inteira só para isso. Elas não são profissionais, não são modelos e nem querem ser. Então, essas 7 dicas vão te ajudar a ficar no rumo certo para ter esse equilíbrio perfeito, de você ser feliz com o seu corpo, ser muito saudável e ser feliz com a sua vida no geral. Esperamos que você tenha gostado desse podcast e, se você gostou, deixe a sua avaliação 5 estrelas para a gente lá no Aitanes, que é muito importante. É só você digitar no seu navegador, srtanquinho.com barra Aitanes, Itunes, que escreve, e deixa lá a sua avaliação. Escreve uma coisa bacana, a gente vai te amar para sempre e vai ajudar muito o nosso podcast e atingir mais pessoas. Também se inscreva para não perder nenhum dos próximos episódios, que saem todas as segundas-feiras. A gente se vê na próxima segunda-feira. Um forte abraço do Sr. Tanquinho! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.